salve salve amigos e amante dos fintas venho aqui apresentar hoje pra você um vovô um model 6060 sansui ok o equipamento está totalmente recapeado tá foi um serviço um pouco demorado não ao ponto do recap o recap quando eu trabalho com o equipamento na bancada eu levo de três a cinco dias com o equipamento para corrigir todos as falhas todos os problemas que possam existir no equipamento certo mas acaba é que durante essa manutenção pode acontecer que alguns componentes já não encontra no mercado devido ao tempo devido a a falta desse componente no mercado então nós como técnicos temos que ficar o tempo todo ligado em fornecedor ligado em loja de varejo ligado de um lado para o outro fazendo contatos nem hoje grandes sites estão na internet grandes empresas estão na internet então a gente precisa utilizar o nosso telefone e usar a velha página amarela e ligar para as eletrônicas em questão e fazer uma procura para encontrar tal componente então ao componente faltante aqui seria da parte do mpx do bloco do fm eu já estava quase partindo é fazer uma adaptação com micro pc é 1026 certo como eu fiz naquele san sui mil x já apresentei aqui no canal para vocês do bloco mpx que eu tive que constituir construir uma plaquinha de estéreo para reaver a parte da divisão dos canais é propriamente dito um estereo né porque não acendia a lâmpada piloto né então foi um serviço um pouco demorado tempo aí que esse serviço poderia demorar uns três meses no máximo é assim que eu peço aos meus clientes mas não tenho bola de cristal então acaba aparecendo problemas no meio do caminho então eu peço ao cliente um pouco de paciência né que eu vou entregar o equipamento funcionando nem que demore mais seis a um ano né ou até dois mas vou entregar o equipamento em funcionamento porque da mesma forma que eu estou encontrando dificuldade encontrar determinado componente os outros amigos técnicos teria também então para o cliente não ficar mandando te técnica em técnico né ele aguarda senta na cadeira e aguarda que eu vou resolver e resolvo tá então equipamento aqui já tem quase um ano comigo foi encontrado o ha 1196 foi colocado foi feito restauração de canal recapiamento né os transistos incrível que pareça bons não são originais já foram substituídos né a essa substituição não foi feita por mim mas é uma substituição antiga com mj 15 mil e 13 15 mil e quatro ainda motorola certo então tá aqui recapiado funcionando tocando aqui perfeito fm a frente toda original a iluminação original tá tá bom então tá aqui perfeito parece que um um s meter tá mais apagado pelo outro não é o envelhecimento da própria do próprio s meter ele tá é dificultando a iluminação em si certo mas eles estão com a iluminação igual tá vendo de um lado para o outro sem envelhecimento da própria peça mas o importante é que a frente toda tá toda cinzinha tá tudo funcionando tá dando estéreo ok isso que é o mais importante ok então tá aí vai sair aqui do rio de janeiro porque esse cliente aqui é da paraíba tá já o pessoal fortaleza não sei bom mas é isso ele vai estar aqui ele tá aqui no rio de janeiro vai vir pegar né então é isso meus amigos mais um aparelho aí resolvido na ag vintage eletrônica do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí